Eu fui numa loja hoje e a menina falou assim, nossa, suas fotos é tão bonita, nem parece você. Sabe aquela hora que você tem que fazer egípcio, entendeu? Você não tem nem que fazer egípcio, você tem que fazer a esfinge. Você não tem que amaciar a cara da piranha no tapa. É essa hora. Eu fiquei com uma vontade de falar assim, fia, você também é feia, nem por isso eu tô jogando isso na tua cara. Me deu uma vontade de falar assim, é lógico que eu vou postar foto bonita, cheia de Photoshop. Se for pra postar foto feia, eu tava compartilhando as tuas. Ô dragão, filhote de cruz crédito pra casa. Achou, uso Photoshop mesmo. Entendeu? Você acha que eu paguei dois dólares, menina, no FaceTune à toa? Não tô louca ainda? Dinheiro não tá da minha árvore? Uso Photoshop sim. Se reclamar, eu passo mais Photoshop, eu fico parecendo que eu fugi do Museu da Cera. De tão Photoshop que eu passo na casa. E um aviso pra quem é de Maceió, Alagoas, tô chegando amanhã. Tem alguém desempregado? Porque eu vou dar trabalho. Aquelas que saem do Orkut, mas do Orkut não sai delas. No caso... E Marina Ferrari, você se prepara, menina, que nós vamos rodar mais que cadeira do The Voice. Você segura elas, você segura elas em Maceió. Eu mal cheguei em Fernandópolis, olha aqui, ó. Dois boletos da Vivo pra pagar. A minha vida é praticamente resumida em correr atrás de homem e pagar boleto. É que uns dias eu vou ter que casar com o dono da Vivo. É R$300,00, menina, R$300,00 de conta de celular. Eu devo estar ligando pro Barack Obama, eu não tô sabendo. Não tô sabendo. Já cheguei em Maceió, Alagoas. Olha quem vem me buscar, minha Uber. Minha Uber magia, gente. Olha, é muita beleza. Toma. Eu mal cheguei em Maceió e já tô sendo humilhado, gente. Churra de beleza e eu aqui, ó. Mais feia que é fome, não tem problema. Olha, gente, o povo fazendo as modelos. Só as Vitória Secrets de Maceió. As Angels do Nordeste. Eu não vou ficar nem aqui na beira do mar, gente. Porque vai que manjar me leva achando que eu sou ferenda. Porque pensa numa pessoa que tá feia, que não dormiu nada. Eu, prazer. Ai! Gente, eu sou abusada. Eu gostei do biquíni dessa menina, eu pedi pra ela. Eu não quero nem que ela lave. Eu quero que ela me entrega com cheiro de chota mesmo. Eu quero que ela tire do corpo suado e já me dá. Tô aqui tomando meus bons drinks. Curtindo essa praia maravilhosa. Não quero nem morrer. Não quero nem morrer. E não é porque a gente tá viajando que a gente vai sair da dieta, entendeu? Eu continuo na vibe pro Gliese, uma coisa meio Yasmin Brunet. Toda trabalhada no Hortifruti.